Oi gente, a colheita foi boa aqui, vocês gostam de abacate? Olha só que delícia, olha o limão rosa, aqui é limão rosa, olha só, abre esse limão para mim, vou mostrar para vocês o limão, como que é aqui, em cada lugar do país tem um nome o limão rosa, né? E olha isso, que carrinho mais maravilhoso, olha, acabamos de colher, só essas duas aqui, as grandes que eu colhi essa semana, mas o resto é tudo aqui, bonito, né? Aqui tem a abóbora cambuchá, a abóbora menina, a abóbora pescoçuda, e olha aqui, o abacate, e o pé está carregadinho, nós temos aqui um pé enorme, bonito, né? Olha isso, está aqui, vou mostrar para vocês a cor do limão rosa, mas não é rosa não, viu gente? É mais para salmão, olha isso, e é um sabor tão saboroso, custoso para fazer limonada, caipirinha, tudo de bom, viu? Espero que vocês gostem, um abraço!